Ora então, começo por me apresentar, chamo-me Fernando Roja, fui vencedor do concurso RIT RIT da TBI. As minhas anedotas não são para ofender ninguém, falo de raças, futebol, política e não estou aqui para ferir sustentabilidades. De futebol, sou do FQP, pronto, olha, cada um tem a sua equipe. De raças, de raças, tenho a minha raça, não tenho nada contra outras raças. E de política, sou do PDA, que é o Partido Deixa Andar, esta merda se foda já. Pior, já não pode ficar. Estava o Tony, que é o treinador do Benfica, no seu estado normal. E o Bilarinho, que é da mesma equipa, também estava no seu estado normal. Há um penalti a favor do Benfica que não é marcado. O Tony não acha justo, levanta-se do banco e vira-se para o árvore. Olá, ladrão! É penalti, olá! E diz o Bilarinho, o Tony, pede dois que eu estava em BEM. Nisto acaba o jogo e o Tony, chateado, pá, até vai a uma churrasqueira comer e beber que estava cheio de fome. Entretanto, o Tony começa bem lá o prato para a mesa e tal, e o Tony vira-se para o empregado. Oh, amigo, desculpe lá, se eu podia-me pôr o frango a assar mais um bocadinho, faz favor. E diz-lhe, porquê? O frango está mal passado. Mal passado? Caralho, está-me a comer a salada toda. Mas esta aqui ainda é das melhores. O Joãozinho chega à escola a chorar. E diz a professora, o que foi, Joãozinho? O meu pai bateu-me. Bateu-te porquê? Porque o Benfica não ganhou o campeonato. E o teu pai, sempre que o Benfica não ganha o campeonato, o teu pai bate-te. Fale-me o corpo logo. Olha lá, e quando o Benfica ganha o campeonato, o que é que ele te faz? Olha lá, eu só tenho sete anos, caralho. Bom, mas vamos nos deixar de futebol. E vamos avançar para a futebol. Foi só para começar. O Joãozinho. O Joãozinho está na escola e diz a professora, Meus amigos, vocês vão fazer uma redação que obtenha uma frase, Mãe, há só uma. Ritinha. E diz a Ritinha. Ai, uma vez eu estava na praia e vi uma onda em mim a me engolir e a minha mãe botou uma mão e salvou uma vida e é por isso que eu digo, Mãe, há só uma. Pronto, já está. Mas ela, sim, senhora. E tu, Pedrinho? Ai, eu ando aqui a estudar na escola e a minha mãe pôs-me aqui nesse colégio e tudo. Que é para ir o senhor, engenheiro, arquiteto ou doutor, que é para ir longe na vida e a minha mãe, coitadinha, trabalha para que eu não me falte nada e é por isso que eu digo, Mãe, há só uma. Pronto. Diz ela, pronto, sim, senhora. Não há vírgulas nem pontos finais, mas está tudo bem. Joãozinho, agora tu. A minha mãe é uma puta de uma bêbada, o meu pai é um borrachão do caralho, todos os dias foda-me os cornos quando não há vinho lá em casa e a minha mãe onde virou-se para mim e disse ó filha da puta, vai ao frigorífico, buscar duas garrafas de vinho e eu abri o frigorífico e disse ó Mãe, há só uma. O Joãozinho era morador e estudava na Escola Preparatória do Cerco do Porto. A mãe do Joãozinho morava no bairro do Cerco, aquilo era um ambiente de cortar a faca e tal. Entretanto, a mãe do Joãozinho saiu-lhe o Toto ao Loto. Ora sai o Toto ao Loto e tira o Joãozinho de estudar da Escola Preparatória do Cerco do Porto e põe-lhe a estudar no colégio Lume na Boa Vista. Eu vou repetir, no colégio Lume na Boa Vista. Não é Lume na Boa Vista, senão a caramera estava a arder. Lume na Boa Vista. Entretanto, o Joãozinho entra pelo colégio adentro de chapéu virado para trás e cheio de brincos e vê aqueles meninos todos fardadinhos da mesma maneira e dizia-lhe Foda-se! Que isto é merda! É só cocós! Vou já roubar estes gays todos! Caraca, isto é que vai ser uma limpeza de telemóveis! Caraca! Entretanto, virou-se para a empregada. Onde é que é o Micas? Qual é a minha sala? A sala é aquela. Como se chama a minha professora? Capitulina Andrioleta. Oh, puta que aparelho! Foda-se! Olha, eu vou para a sala, mas era que não me faça cá perguntas que eu não estou para aturar ninguém. Foda-se! Eu venho para aqui para aprender, não foi para ensinar. Entretanto, mete-se o gajo no fundo da sala e chega a professora, grande autocolante. Mas um cromo daqueles que numa coleção de 100, ela era o 101. Grandes totós, com uns laços cor-de-rosa, uns grandes óculos com umas lentes que parecia fundo de garrafa de champanhe e com os dentes todos apinhados e com musgos esberdeados e toda a badalhoca e tal. E entra ela e diz ela, boa tarde! Diz ela, higrafunola, flores. Diz ela, mas temos cá um menino novo. E eu, temos, temos. Como é que chamas? Chamo-me Joãozinho, mas para os amigos sou mãos leves. Diz ela, ah, muito bem! Então, Joãozinho, eu vou fazer aqui umas perguntas aos teus amigos e depois faço-te a ti. Diz ela, oh, que quereia! E diz ela, vamos fazer aqui, Joaninha! Diz-me uma flor começada por R. E diz a Joaninha, rosa! Diz ela, ah, Timu, ah, Timu! Diz ela, ei, foda-me! Que gringo das bestas, filha da puta é maluca, foda-me! Entretanto, diz ela, agora, oh, oh, Pedrinho! Diz-me uma flor começada por M. Diz ela, M? Mal me quero! E diz ela, ah, Timu, ah, Timu, ah, Timu! Diz ela, oh, que caralho, agora venho, se queres ver as flores! Diz ela, entretanto, vira-se para o Joãozinho, ah, Joãozinho, ele que é? Flores! Foda-se, não percebo nada de flores, caralho! Só sei por ser a Cannabis, mais nada! Diz ela, não, vai-me dizer uma flor e começada por R. Diz ela, por R. Uma vez um preto vira-se para a preta e diz assim, Matumbina! Vamos dar uma queca nas escuras! Não pode, Tibúrcio! Não pode! Diz ela, não pode por quê? Porque tu falhou o buraco! Tu não vê, falhou o buraco! Não falha nada, preta do caralho! Eu opaco a luz e pego no São Bernardo, entendo o buraco, até acertar! Ah, então tá bem, o que eu quero é que tu me dê esse calor! Então vamos lá! Depois te dê quatro, eu apago a luz e depois enfio o morango, tá bem? Então tá bem! Vou apagar a luz, Matumbina! Apaga então! Apagou a luz, o gajo pega no São Bernardo, e sente que meteu num buraco qualquer! E diz ele, está lá? E diz ela, quem fala? Há um gajo que entra por um restaurante dentro e diz assim, Opa, hoje vou dar tango ao empregado! Hoje vou falar tudo por F! Antes de sentar, faz favor! E vem o empregado, olha, o que é que o senhor deseja? E ele, frango frito! Com o que é ele? Farofa e feijão frito! Diz ele, sim senhor! Olha, e o senhor deseja pão? Faça fatiado! Fininho! Diz ele, sim senhor! Olha, e para beber? Fanta! Fanta não temos! Fri sumo! Fresco! Diz ele, ah! Diz ele, senhora! O gajo serve o fri sumo e o gajo já estava a achar estranho! Este gajo está-me a falar tudo por F! Não deve ser muito normal! Não interessa! O gajo lá come e bebe e tal! Chega ao fim, olha, o senhor deseja sobremesa! Ele, fruta fresca! Diz ele, alto! Não está bem! Olha, que tipo de fruta é que o senhor quer? Ele, framboesa! Framboesa não temos, que não está no tempo disso! Figo! Fresco! E ele, ah! E o filho é da porra! Deve estar mesmo a gozar! O gajo lhe dá fruto e tal! Olha, o senhor deseja... Deseja um cafezinho! E ele, forte e fervido! E ele, ah! E o gajo... Lá serve o café e tal! Peguei na chave, na chave de fudido e diz ele... Cafézinho, estava bom? Diz ele, estava frio e fraco, filtro furado e formigas a flutuar! Filho, filho da puta! Até quero ver onde é que é esta merda! Oh amigo, desculpe lá, como é que o senhor se chama? Fernando Faria Fagundes Filho! Ah, e de onde é que o senhor é? Faro! Tenho alguma equipa de futebol que o senhor goste? Fui do Farense! Foi porque já não é, fez fraco! E agora? Felgueiras! Ah, e o que é que o senhor faz? Fui ferreiro! Foi porque já não é, fui forçado! Porquê? Falta o ferro! E o que é que fazia? Ferragens, ferraduras e ferramentas! Diz ele, olha, amigo, já estou a ficar fodido! Se você disser 10 palavras, a começar por F, vai-se embora sem pagar a conta! E diz ele, foi fixe, fixe, fazer fiado! Facilmente, fico freguês! Diz ele, ei, 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 faltam duas! Ele, foste fodido! Há um gajo que aparece à beira de um amigo dele O amigo era preto E o gajo aparece com um rote bailar à beira do amigo E diz ele para o amigo Já viste este meu cão, este rote bailar? Este cão baba-se! E este cão é pinta campeão mundial de Kung Fu! Canino! E ele, é fodido este gajo! E diz o preto Quem? Esta merda que parece um porta-chave! Foda-se lá o caralho do cão! Esta merda não queria nem ir na traseira do carro! Puta que pariu! Não vale um caralho esta merda! Diz ele, quem? O meu rote bailar? O meu rote bailar! E vai ali, tem que comer o rasteirinho Com o meu rasteirinho Tenho um cão, um rasteirinho Mata já o teu rote bailar! Foda-se a merda toda! Como lá? Estou no Minervos que eu... E eu largo o meu rote bailar Para ir ter que o teu rasteirinho Ah, toma aí, vê-se o teu rote bailar Vai lá, tem que comer o rasteirinho A ver se lá vai o rote bailar! Bale, rote bailar! Bale o caralho aqui, bale! Diz ele, olha, agora é nervoso! Leão, ataca! E lá vai o rote bailar Para a casota do rasteirinho E eu... Toma! Entretanto Sai o rote bailar já de muletas Cabeça engessada, todo fodido E diz assim Ei, eu vou lá O teu rasteirinho deu cabo do meu rote bailar Eu vou lá Diz o preto O meu rasteirinho é fodido Meu rasteirinho só faz o que eu mando, meu Que eu viro para o meu rasteirinho e digo Bem, já fica Ele, bem, já fica Diz o cara, teu cão é fodido Pois é, raça do caralho Olha lá Que raça que é o teu cão? O raça do meu cão? Eu não sei Mas eles lá nos Áfricas Chamavam-lhe o cão crudilo Há um gajo Que apanha uma grande babadeira Apanha uma babadeira e decide ir às putas Chega lá Todo bêbado E vira-se pá que estava cá em baixo Desculpa, ó minha senhora Faz o 69 Diz ela, faz, faz para janeiro Pua desse que morreu Olha, tu quero hoje duas gajas de terra Rinhas só para mim Duas? Sim Diz ela, ó Manela Ó Andréia E diz as duas com este senhor lá para cima e tal Tá bem Diz ela, você tem a certeza que é duas? Isso calhar é pouco Tá bem, meu José Que só estão indo à frente para ir ver o material Há bom elas à frente e tal O gajo está-se a despir Quem é que entra? A polícia Pistola em punho, patada na porta Pus, pia-se para uma gaja Como é que te chamas? Ele, ai Não me faça mal, seu guarda Como te chamas? Eu chamo-me Andréia E o que é que faz? Ela, sou cabeleireira E tu? Ai, eu não me faça mal, seu guarda Como é que te chamas? Eu sou Manela E o que é que te faz? Ela, sou costureira E virou-se para o bêbado E tu, pás Ele, ai Queres ver como é que estou a puta agora? Há um galeão espanhol Um galeão pertencente à nobreza espanhola Que vai a passar pelas águas marítimas portuguesas A dada altura O comandante do galeão observa uma enorme luz Mesmo de frente a ele E ele pega no rádio e avisa Atencione, atencione Aqui é galeão da nobreza espanhola Quero fazer o favor de virar 15 graus para a direita A cambio Do outro lado Atencione, atencione Daqui é Zé Portuga Mais informe, mais informe Que não virou nada 15 graus para a direita Se quiseres, viras tu 15 graus para a esquerda Diga-se entendido sem mais o capa Mira, coño Eu falar que é galeão da nobreza espanhola A ver do bem, rainha da Espanha Vira 15 graus para a direita A cambio Eu quero que a rainha se foda Já te disse que não virou nada 15 graus para a esquerda Se quiseres, viras tu 15 graus para a esquerda E não torna a avisar Diga-se entendido sem mais o capa Ei, mira Cabrón Sensos 2001 Qualquer, vai e bate à porta E vem um deficiente Abre a porta e diz o deficiente Becante Fecha verde E o gajo Ei, foda-se Que me abria de calhar Olha, desculpe, o seu paizinho está Meu pai está entregado numa cama há 40 anos Diz-lhe Ai, Jesus Olha, e a sua mãezinha Pode vir aqui? A minha mãe vir aqui Só se faz rastro Porque ela caga-se muito E baba-se muito Ai, ouve-la Olha, e não tem mais ninguém na sua família Diz-lhe Eu tenho uma irmã Mas está na faculdade de medicina Diz-lhe Ai, começa logo a escrever Então, você tem uma irmã na faculdade de medicina E o que é que ela faz? Está dentro de um frasco Ai, foda-se Pronto, olha, amigo, esqueça Faça de conta que eu não estive cá, ok? Forget it Obrigado Desse pistola do Guaralho E vá, está a porta ao lado Na porta ao lado vem outro igualzinho Obrigada Diz-lhe Puta que põe-se ao Gromos nesta rua Foda-se lá o homem Entretanto Diz-lhe assim Oh, desculpe, o seu pai sempre está O meu pai fez o seu pai por um trator agrícola E a sua mãe? A minha mãe fez o seu pai por um trator agrícola E não há mais ninguém na sua casa? Eu tenho dois irmãos Mas foi o seu pai por um trator agrícola Então o senhor foi o único que se salvou Claro Olha aí o que já conseguiu terá que ver aí Uma vez a mãe do Joãozinho Virou-se para o Joãozinho E disse Olha, Joãozinho Vem cá uma senhora Que tem um menino que é deficiente Que não tem orelhas Oh, filha da puta Não faças pouco de moço E diz a mãe Tá bem, foda-se Ainda nem beijar-nos Estás a foder a cabeça Qual é, tu? Entretanto Batem à porta E ela vai abrir Que é a senhora Ai, de pouca Ai, de foda-se Abra a porta E entra a senhora E diz a senhora Boa tarde, Joãozinho Boa tarde E entra o menino Sem orelhas Boa tarde Boa tarde Depois a senhora Lá para ele Olha, meu menino Deus do nosso senhor Te deva o abstinho Ao menos E diz a mãe Porquê? Estás a dizer isso Ao meu filho Porquê? Se o senhor precisar De algo Vai pendurar-lhe no quarelho Havia um gajo Que era meio mongloide E além Pronto Para além de ser mongloide Deus deu-lhe um bónus Cheirava mal da boca Mas era um hálito Tipo merda mesmo Entretanto Os pais do Os pais do rapaz Morreram E o irmão Que era mais velho Para não deixar O O irmão A morar sozinho Foi buscá-lo Para levar-lo lá para casa Mas que o cheirava Sabia que ele cheirava mal da boca Para dormir num quarto ao lado Olha lá o teu trabalho Mas há uma bela noite E começa a trebuchar E começa o irmão E diz assim Olha o teu irmão Olha o teu irmão está com medo dos trebões Olha o que faltava E mais um trebung Brrrr 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 Mas louco e quereira Olha vou-te-a que lá E aí O que foi pá Estás com medo dos trebões Brrrr Brrrr Então anda lá Vais-te deitar aqui no meio da nossa cama Mas não falas Mas não falas Que é um cheiro de merda dessa boca do caralho Pronto Então cala-te Olha se quiseres falar Levantas o braço Que é para eu e a minha mulher tapar o nariz Ou pôr-me-nos debaixo dos cobertores Ou caralho Entretanto mete-se lá os três na cama O gajo no meio Estavam todos lá a ver o big brocha Ou big brother Ou caralho E entretanto O cheiro a mal da boca levanta o braço E diz-lhe Ei calma aí não foge Ô mulher Tapa de cobertor que ele vai falar Mete-se os dois baixos de cobertor E diz-lhe Podes falar E ele Caguei-me Duas putas estavam a discutir E disse uma para a outra Olha lá Minha badalhoca de cobertor O chulo anda-te a dar mais dinheiro a ti de caminho Andas-te a pôr debaixo dele Porca de cobertor E eu era o que faltava Não andas o quê? E ontem havia três gajos Ele a mim deu-me três Três quantos E tu haviaes três gajos E ela te deu-te cinco Diz-lhe Ah realmente Eu haviai três gajos E ele deu-me cinco contitos A mim Depois eu haviai três gajos E ele só me deu três quantos Diz-lhe Ah Realmente não está certo Depois não Minha puta de cobertor Depois não está Diz-lhe Olha lá Tu descontas Põe R.S Diz-lhe Põe desconto Descontas Deixa-me ver a tua folha de vencimento Ora vê aí A minha folha de vencimento Filha da puta E ela começa a saber A folha de vencimento Olha lá Tu fazes broxos Diz-lhe Pois fazes E quando eles vêm Tu engole-os Ou botas fora Diz-lhe Engulo Ah estão pronto Está tudo descontado A subsidio de alimentação Eu vou te ver a tua folha de vencimento Eu vou te ver a tua folha de vencimento E aí